Música e futebol, uma boa combinação né? A criatividade de dois professores uniu essas duas paixões do brasileiro E o resultado, você confere agora Um é professor de matemática, outro de geografia Um diz que né, toca com trabalho O outro acredita muito que sabe tocar bateria O que os dois tem em comum? Adora o futebol Cara, na ilha tem dois tipos de manazinho né? Dois tipos de colonópolis, são os havaianos e o pessoal do Figueirense que sabe cantar o hino do Havaí É verdade Não, isso aí na verdade é que eles falam disso aí Porque tudo isso que eles falam de É a única coisa que eles inventam porque o hino do Figueirense é meio marcante né? Eu acho que é o mais bonito do Havaí O hino do Havaíano tem também a música como curtição De um ensaio, uma preparação de um aulão que eles vão dar nesse fim de semana Para a garotada que vai fazer vestibular Com essa música aí A mistura a música, futebol e ironia Fez com que os dois olhassem o momento do futebol catarinense Um por um, séries A e B E aí eles pegaram o ritmo de um momento que está bombando na internet O que fizeram ali, na ponta do lápis, a versão Gangnam Style, os times de Santa Catarina em 2012 Dá só uma olhada Você tá se frutinho um ano inteiro pra caramba Estádio que perdiu, camisa, gastou muita grana Agora vem comigo que a real eu vou mandar Eu sei quem vai rebaixar E o louco é branco é Foi bala, murcha, capirinha, deu e o tomé Vou dar embora a mão do Rio E o Joãozinho vem Faz isso que o futebol dividiu Rafael e Marcelo garantem que não é pra voar E a paródia é um recado para os clubes se organizarem E aí evitar o rebaixamento Na verdade o objetivo é o que? É que todo mundo em qualquer área, no esporte principalmente Tem que se organizar muito pra colher a discussão Então é isso que é a nossa ideia aqui Não é falar quem rebaixou que deve se organizar Pra que não aconteça isso que aconteceu, por exemplo, com o Figueiredo Com direito à coreografia Microfone especial de estúdio Acerto dos graves e abertos A música deve pegar Mas antes, os professores fazem um pronunciamento muito importante Força pelo seu time Realmente vista a camisa do seu time Mas respeite, né? Para a opinião do seu amigo, do seu colega Se organiza para não rebaixar Recado importantíssimo dos professores Os dois pregam a paz no futebol Mas com organização Toma muito carinho Se organiza para não rebaixar Só Só